Finalmente as farmácias vão poder vender os autotestes para Covid. Isso deve acontecer a partir de março. O autoteste aprovado pela Anvisa é o de antígeno, que detecta estruturas do coronavírus. A pessoa insere o cotonete no nariz ou na boca e com o uso do kit o resultado sai em alguns minutos. É bem mais prático, porque hoje em dia você tem que ir na farmácia, tem que agendar. Eu vejo aí muitas pessoas que não estão conseguindo. Se der positivo, o paciente deve se isolar e buscar orientação médica. O resultado não servirá como comprovante para viagens ou atestado médico. O produto só poderá ser vendido em farmácias ou estabelecimentos que comercializam dispositivos médicos. Apesar da aprovação, os autotestes ainda não podem ser vendidos. Isso porque cada fabricante precisa de uma autorização específica da Anvisa para o seu produto. E só depois que a agência liberar, daí sim, a empresa pode disponibilizar o autoteste para o consumidor. Eu acho que março é mais viável, sob o ponto de vista lógico, de a gente ter pelo menos quatro semanas para esse processo aí, que seria o mês de fevereiro inteiro. Então, a gente provavelmente vai ter isso na farmácia disponível em março. A Anvisa informou que os preços devem ser menores do que os cobrados pelos testes rápidos, que costumam variar entre 80 e 150 reais. Isso deveria ser uma política pública implementada pelo Ministério da Saúde, fornecendo esses testes para os municípios, para que a gente pudesse ter essa testagem sendo realizada em um número muito maior de pessoas.